Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês duas formas de você instalar aplicativos direto no seu cartão de memória. A primeira delas, eu acredito que vai funcionar em quase todos os celulares. Você vai utilizar um navegador, eu vou estar deixando o link de um navegador que eu gosto muito aí na descrição. Quando você entrar aqui, você vai clicar nesse botão, vai clicar aqui em configurações e vai descer aqui até as configurações do local de download. Aqui vocês podem ver que está selecionado o meu armazenamento interno, mas eu vou clicar aqui no cartão SD, eu vou clicar aqui em usar essa pasta, vou em permitir. Aí o que a gente faz? A gente utiliza um site de APK, eu vou estar deixando o link na descrição também. E aí você vai baixar o link em APK, o aplicativo em APK. E aí é só você fazer o download aqui e instalar normalmente no seu cartão SD. Mas vamos lá, a segunda forma de fazer isso já é do próprio Android. Você vai vir aqui nas suas configurações, aí você vai fazer o seguinte, vai descer até o final e vai vir aqui em sobre o telefone, mas você vai vir aqui em informações de software e vai ter aqui esse número, esse número que importa, que é número de compilação. Você vai clicar sete vezes nesse número de compilação até aparecer essa mensagem que você já é um desenvolvedor, o modo de desenvolvedor já foi ativado. Aí se eu voltar aqui, vocês podem ver que eu vou ter essa opção aqui que não tinha antes. Essa é uma opção especial para a gente ter acesso a algumas funções do Android que normalmente a gente não tem. Então você vai descer até o final aqui, até aparecer a parte de apps. Ela apareceu aqui e eu vou clicar aqui em enforçar permissão de apps em armazenamento externo. Isso aqui vai fazer com que todos os aplicativos que você instale no seu celular sejam forçados a serem instalados no seu cartão SD. Eu não vou mostrar aqui eu instalando um aplicativo porque vocês sabem como é que faz isso, mas eu recomendo que vocês testem essas duas opções porque com certeza ela já vai resolver o seu problema de não ter memória no seu celular. Então é isso, muito obrigado, até mais, valeu, falou e tchau. 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 Tchau.